Agora nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio o Celso José de Souza, ele que é o presidente da associação, na verdade é o presidente da UTAM, a União Três Lagoense das Associações de Moradores de Bairro, e vai conversar com a gente um pouquinho sobre o trabalho da UTAM, inclusive a respeito das associações de moradores de bairro aqui de Três Lagos, porque a UTAM inclusive está com o edital aberto, convocando aí os representantes dessas associações, a gente vai entender um pouquinho melhor sobre esse trabalho, qual que é o objetivo dessa convocação? Celso, obrigada pela sua presença, seja bem-vindo. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes, os telespectadores aí na internet, bom dia Ana, bom dia o pessoal do Grupo RCM, muito obrigado pelo convite de um algo tão importante aí para a nossa cidade. Celso, vamos explicar um pouquinho melhor, o que é a UTAM, para quem não sabe? A UTAM significa União Três Lagoense das Associações de Moradores. Ela representa as demais associações? Sim, no formato antigo, a sociedade civil organizada nos seus bairros, ela tinha as suas associações aí no passado, parece que não, mas a UTAM tem em torno de 40 anos, a gente fizemos a reativação dela, porque a gente está, eu ainda estou o presidente lá na associação do bairro Paranapungá, e como a gente vem desenvolvendo um trabalho junto à associação de moradores do bairro Paranapungá, aí surgiu a necessidade devido à procura de várias pessoas de a gente buscar a reativação da UTAM, que é a união dessas associações para dar suporte e orientação pelo vasto conhecimento que a gente vem adquirindo no longo do tempo acerca das associações de bairro. E aí hoje, quantas associações tem em Três Lagos? Como que está o trabalho da UTAM em Três Lagos em relação a essas associações? Quando a gente buscou a reativação junto com a última presidência, que ela se encontrava parada, a primeira dificuldade que a gente teve foi na reorganização estatutária. Em 2013, por aí, teve uma outra lei chamada o Marco Regulatório das Instituições, que é a Lei 13.019. Então a gente teve que adequar todo o estatuto para um novo formato de terceiro setor, que esse Marco Regulatório do terceiro setor trouxe uma visão diferente para as associações. Então a UTAM, ela não agrega só as associações de bairro, movimentos sociais, movimentos de classe, de alguns segmentos que nos procura, a gente consegue ajuntar. Porque a finalidade principal da UTAM é fomentar a organização dentro dos bairros, seja ela de núcleo religioso, seja ele associação de bairro ou de alguma forma cultural. Pois é, um exemplo disso é o trabalho que vocês fazem em parceria com o pessoal do ciclismo, né? Para a realização de uma competição que acontece agora, acho que em outubro, se não me engano. Dia 29 de outubro vai ter... Outubro, né? É uma das maiores competições de motombike da cidade de Trelagoas. E a UTAM, que na verdade, ela recebe inclusive o recurso da Câmara, o repasse da Câmara, para ajudar esses ciclistas. Isso, lá é uma associação de motombike. Então assim, a gente ajuda nesse fomento e a UTAM entra de coparceira nessa organização do evento. Passa pelo um clive ali da diretoria da UTAM e a gente ajuda essa instituição a desenvolver esse trabalho tão fenomenal. Se você procurar aí, Eucalipto Raider aí no Google, você vai ver que é muita coisa que o pessoal vem desenvolvendo junto. Fora isso, a gente tem ainda a parte de conscientização e treinamento e capacitação, que a gente conseguiu parceria junto ao governo do estado, para fazer uma formação continuada dos líderes comunitários de Trelagoas. Não foi nem específico de associações de bairro, mas de pessoas que desenvolvem algum tipo de atividade de liderança comunitária no bairro. Na verdade, não é só focado na questão das associações de bairro, mas movimentar os bairros de um modo geral. E a gente, quem é mais antigo aqui na cidade, sabe do papel da UTAM. Lá no passado, a UTAM realizava competições nos bairros da cidade. Era uma associação, uma união muito importante, uma entidade muito importante, e que movimentava realmente a atividade esportiva, enfim, nos bairros da cidade. De uns anos para cá, ficou parado, caiu um pouquinho, depois ela foi reativada agora, e vocês estão voltando aí com esse fomento. Então, só para você ter uma noção, Ana, hoje a gente tem 17 instituições já vinculadas à UTAM, que já vem, umas foram criadas em alguns bairros, e outras vêm movimentando. Um dia, em 9 de setembro agora, a gente já vai ter um primeiro evento da Associação de Moradores lá no Montanini, que vai ser algo que a própria comunidade dali se reuniu para fazer, como se fossem aqueles modelos de cremercio igual tinha antigamente. Hoje a gente busca pessoas que têm um perfil de estar dentro das suas comunidades, e verdadeiramente somando força, para que venha-se ter mais atividade dentro dos seus bairros, que esse era o papel que a UTAM tinha no passado. Hoje você tem uns caminhos legais para ser feito isso. essa pessoa tem que fazer um ofício, fazer toda uma articulação para acontecer as coisas no bairro dela. Isso dá autonomia para aquele líder comunitário da região, que o primeiro papel dela é aglomerar todo o núcleo que ela tem no bairro dela, trazer as igrejas, as entidades, os comércios locais, fomentar esse núcleo regional, que esse é um das prioridades da sociedade civil organizada. Isso é muito bacana. E vocês estão agora com o trabalho de convocação dos representantes dessas associações, Celso? Como que é? Sim, a gente agora no último dia 25, todo último sexta-feira do mês, a gente se reúne para definir as pautas do próximo mês. E dentro disso, a gente soltou o edital, está na página da UTAM no Facebook, quem quiser procurar ali, eles vão encontrar. A gente está convocando 34 associações que tenham vinculação junto à UTAM. Quando a gente resgatou a UTAM, veio toda uma documentação antiga. Então, a gente fez uma triagem. Em 2021, a gente fez a mesma convocação. Aí, poucas pessoas se manifestaram em interesse da reativação das associações nos seus bairros. Aí, a gente decidiu fazer novamente essa mesma convocação convidando. A gente tem número de 34 associações. Eu acredito que depois a gente coloca aí nos comentários todas elas que são 34 e vê se o seu bairro tem isso daí. E pessoas que queiram ativar ou ter uma associação no seu bairro, a Constituição deixa livre para a Constituição de associações. Aí, as pessoas confundem. Mas, para trabalhar junto com a UTAM, a gente tem alguns princípios de regra. A pessoa tem que ter potencial para isso. Ela não pode ter vínculo com o cargo público. Ela tem que estar verdadeiramente focada na melhoria e o bem-estar ali da sua comunidade. Então, quem quiser, por exemplo, ser presidente de uma dessas associações, montar a sua diretoria, é só entrar em contato com a UTAM. São 34 que estão desativadas. Vamos falar aqui quais são, ô Celso, para que as pessoas... Vamos lá, então. São as associações do Jardim Maristela, tá, gente? Está desativado e a UTAM quer reativar essas associações. Se você mora num desses bairros, desses 34 bairros, quer fazer parte, quer montar sua diretoria, quer presidir a associação, são os bairros... Luzia, Flamboiã, Colinos e Novo Ipanema. Então, quem quiser concorrer a essas associações, enfim, montar sua diretoria, é só entrar em contato com vocês? Quais são os ritos, assim, quando a gente faz uma reativação de associação? A gente faz um levantamento da... Se ela tem ou não estatuto formalizado no quarto ofício. Aí, ô, tendo um estatuto formalizado no quarto ofício, a gente faz uma comissão provisória. Essa comissão provisória do bairro, ela adequa o seu estatuto por conta daquela lei 13.019. Posterior à adequação do estatuto, aí se faz uma convocação no bairro para fazer uma eleição geral definitiva. Então, assim, as associações que ela teve no passado, seus CNPJs, teve os seus vínculos ali... O ano de 2007, eu acho que foi a explosão das associações, por conta do fomento que teve ali na gestão da Simone Teppi no período. Depois de 2007 para cá, porque o líder comunitário, normalmente, ele é voluntário. E como, às vezes, eles não buscam conhecimento sobre prestação de contas, sobre aquilo ali, deixou, às vezes, as associações inadimplentes. Teve um processo aí que rolou por esse caminho. Então, a gente vem tentando fazer que as pessoas se qualifiquem e busca, mais assertivamente, resolver os problemas do seu bairro, participando dos conselhos, envolvendo na vida política da cidade de uma forma mais incisiva. Maravilha, Celso. A UTAM, onde que é a sede? Ela tem sede própria? Hoje ela tem uma sede provisória que fica lá na Associação do Bairro Paranapungá e qual o presídio. A sede provisória é lá, na rua César Largo de Canela, 3265, esquina Caniceta Antônio Arão. Fica de esquina com a creche ali do campo de futebol do bairro Paranapungá. Então, assim, você que estiver ouvindo e quiser ter esse interesse, a gente tem todos os caminhos para você ir lá manifestar seu interesse e buscar verdadeiramente efetivar as ações aí no seu bairro. E vocês têm conseguido o apoio do poder público? No passado, a gente sabe que a Prefeitura sempre ajudou as associações. Eu me recordo que na gestão da Simone Tebbit, inclusive, as associações recebiam um recurso, um apoio financeiro para manter ali a sua sede com pagamento de água, de energia, né? Para limpeza do local, para manutenção. E depois teve problema em prestação de contas e aí a Prefeitura parou de ajudar essas associações. Depois, também, o pessoal reclamou que as outras administrações não ajudaram, não ajudavam, não atendiam. Hoje, como que está em relação ao apoio do poder público? No caso, depois da reativação da UTAM, a gente vem seguindo um cronograma. Existe o interesse da Prefeitura Municipal sempre de estar nos apoiando, tanto é que a base comunitária tem portas abertas em todos os aspectos. Todos os líderes comunitários, quando a gente marca reuniões com a Prefeitura, com o secretariado deles, é aberto de todas as formas. Quais são as etapas, Ana Cristina, para a gente conseguir essa parte de recurso? É trabalhar com a visão extremamente legal e a pessoa ter conhecimento de qual é a obrigação da prestação de conta. Então, assim, quando lá no passado ofereceu-se o dinheiro e não deu condições para as pessoas entenderem como é uma prestação de conta de um dinheiro público, não é fácil. Aí, a pessoa, de repente, era pedreiro e não estava focado nessa área. De repente, você tem que fazer todo um plano de trabalho, fazer execução desse plano de trabalho, tem que ter conta bancária específica na conta da entidade. Então, assim, existem N regras que acontecem para o recurso chegar. Tanto é que o governo de estado abriu o edital agora para, em situações em governo de estado, a gente não pôde participar porque, assim, a gente precisa desenvolver o projeto, apresentar ele, participar quando tem a convocação dos editais do governo de estado ou os municipais, para assim a gente conseguir ter o recurso. Você pode ver que a maioria das entidades de terceiro setor na cidade de Três Lagoas sempre tem muita dificuldade na prestação de conta. Posterior às parcerias, elas ficam inadimplentes e não conseguem mais galgar recurso financeiro. Então, assim, a primeira parte que a gente está fazendo é trazer as pessoas, qualificar elas, entender o papel da sociedade civil organizada. Aí as pessoas não entendem que o líder comunitário, ele é dentro de um pastor, dentro de uma igreja, o pessoal evangélico, o pessoal católico, tudo isso são entidades do terceiro setor. Então, a visão tem que ser macro, nesse sentido. E, para a gente mudar essa cultura na cidade de Três Lagoas, vai ter que ser de sementinha. Porque, por poder público, o interessante é ter entidades fortes que saibam prestar as suas devidas contas e as políticas públicas chegarem nos bairros. E, para isso, tem que estar extremamente organizadas e legalizadas. E é importante isso, né? A gente sabe da importância da sociedade civil organizada, das pessoas serem unidas, os moradores de bairros serem unidos, para reivindicar melhorias para o seu bairro, para lutar para benefícios, realmente, em prol da coletividade. Não de um interesse particular, mas em prol do coletivo, né? Para você ter uma noção, até chegar nesse porte que essas associações venham estar com esse aspecto, a UTAM está 100% em ordem, toda a parte documental. O que os associados da UTAM têm que fazer? Apresentar um projeto robusto, buscar adesão do seu bairro naquilo que for a finalidade principal e, junto, a gente construir, com o governo de Estado e o governo municipal, a prioridade para aquela região. Porque eu brinco assim, Ana Cristina, se o líder comunitário, seja ele de qual espécie for, não conhecer no seu bairro o seu coordenador de saúde da sua região, não conhecer o CRAS que atende a sua região, não saber, pelo menos, o básico do que está acontecendo no seu bairro, a gente não avança. Então, assim, esse trabalho de rede, ele é importantíssimo. Lá no bairro Paranapungá, você tem uma noção, eu conheço tanto a coordenadora do CRAS, quanto o coordenador do posto de saúde, do que os diretores das escolas. Então, assim, tudo que vai rodando em cerca do poder público ali junto, a gente é uma das esferas. Porque por isso que fala terceiro setor. Tem o primeiro setor que é o executivo, o legislativo, e o terceiro setor é a gente que são apoio no que for preciso para a região. E é importante isso também, pessoas que realmente têm perfil para isso, né? Não adianta qualquer pessoa, ah, eu quero ser presidente de bairro. Não, tem que ser alguém que goste realmente, que tenha tempo, que se dedique, porque é um trabalho voluntário. E que as pessoas, para trabalharem voluntariamente, elas têm que gostar realmente de querer ajudar o próximo, de querer fazer algo em prol do coletivo e não do individual, né? Eu sempre brinco assim, que para quem já faz esse tipo de trabalho, eu falo assim, se a pessoa tiver uma hora do seu dia, ela consegue de alguma forma ou criar um grupo de WhatsApp no seu bairro, levantar as demandas do seu bairro, ir lá fazer um cadastro na ouvidoria da prefeitura, no CPF ou do CNPJ da pessoa, fazer as reivindicações via ouvidoria da prefeitura, isso já é um trabalho que vai fomentando. Pegar os contatos das pessoas que resolvam a situação na sua região, nos horários vagos, acontece. Tanto é que lá no Paraná Pungá, a gente tem uma escolinha de futebol que quem toca são os próprios pais, não é a associação em si, a gente só deu o pontapé inicial, mas quem cuida são os próprios pais das crianças que conduzem, cuidam da parte financeira, da parte estrutural, e isso é muito bom para uma região. Então a gente sai do campo só da reclamação, eu vi agora há pouco o pessoal falando da questão do lixo, é questão cultural, todos os bairros a gente tem problema de sofá antigo, você pode ver que parece que nunca vi tanto sofá. Pois é. Pelo amor de Deus, parece que é a terra do sofá, chama Trenha Lagoa. Sofá e colchão velho, né? Sofá, colchão velho e guarda-roupa, nunca vi um trem daquilo ali. Eu falo assim, essa cultura, infelizmente, ainda precisa se acabar, isso vai depender um do outro, sempre um cobrando o outro. Então assim, dentro do papel da UTAM, junto com seus associados, é levar esse fomento. Aí depois a gente vai estar falando, outros dias, vou te mandar no teu contato, as que são ativas, e a gente vai colocar o nome dos presidentes que são ativos ali, para o próprio morador saber qual que é os caminhos que eles estão buscando para melhorar o seu bairro. Maravilha, então se você se interessou, você mora em um desses bairros que a gente mencionou aqui, é só entrar em contato com o Celso, que é o presidente da UTAM, se você quer participar, quer colaborar com o seu bairro, quer concorrer à associação, quer fazer parte da diretoria, enfim, ser presidente, entre em contato com o Celso. Obrigada, viu, Celso, pela sua participação e fique à vontade para as suas considerações finais. Então, dentro da página da UTAM, clicou lá, você já vai direto para o meu WhatsApp pessoal e falar para as pessoas que hoje, se a gente não cuidar da nossa cidade, a gente vê que a infraestrutura está acontecendo, eu acredito que o próximo boom vai ser o investimento em pessoas. Hoje, se você pega as grandes empresas, elas investem muito em treinamento e qualificação. Então, se a pessoa investir parte do seu tempo para aprender os caminhos de se fazer as coisas, o dinheiro, o recurso está aí. Infelizmente, a gente está perdendo a oportunidade de trazer mais recursos para a cidade de Três Lagoas via empresas privadas que estão buscando entidades para poder investir em projetos dentro da cidade. Vão embora por, às vezes, incapacidade nossa de buscar esse conhecimento. É verdade, essas grandes empresas, elas têm um trabalho muito importante com várias associações, ajuda, às vezes, tem recursos para investir em projetos sociais, mas, às vezes, se não estiver regularizado certinho, elas não aplicam recursos. A gente perdeu, o ano passado, mais de 200 milhões de reais em investimento de contrapartida de imposto de renda por não ter entidades que acompanham esse espaço. Então, assim, o campo é muito grande. Às vezes, as pessoas só falam que o poder público, poder público, poder público tem a sua parcela, mas, às vezes, se a gente se unir nesse sentido e avançar, a gente vai longe. Então, está aí o convite, acompanha lá no Facebook a página da UTAM, sugestões, a gente está aberto e é um espaço democrático.